Mano do céu, olha como tá lindo o palácio doente que nós fez, mano. Mas sabe o que tá faltando? Um dragão pânico. Vamos lançar um dragão aqui hoje pra ficar maneiro. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tava adoro ficar assim, eu tô torto. Como vocês viram, hoje eu quero lançar um dragão muito maneiro aqui no Dente pra proteger o palácio, né? Vai ficar bem mais legal. E também tem várias outras coisas que eu quero fazer. Afinal, o último dragão não deu muito certo, né? Ele não tá protegendo muito. Então vamos colocar um que protege dessa vez, né? Pra quem não tá ligado, já tem basicamente três dias da vida real que eu não entro aqui na Irmandade. Eu quero ver se mudou alguma coisa aqui. Aliás, mano, ainda tem um baú com uma maçã aqui e eu não sei quem colocou, mano. Se alguém souber, comenta. Não é não, Mequetrefe? Mano, já, já tá vindo dois vídeos por dia, Mequetrefe. Quem confia, mano, comenta esse emoji que o editor mandou na tela aí. Mas é o seguinte, vamos ver o que mudou aqui. Ó, perto da minha casa, eu acho que nada. Fora aquela base ali que tá surgindo. Ah, posso falar de laser, né? Às vezes eu esqueço. Bracanada. Mano, essa casa sem parede aqui, essa casa aqui toda deteriorada. Mano, vamos comentar no vídeo da galera pra eles arrumarem as casas deles, senão eu vou vir arrumar aqui, mano. Não quero essas coisas buracadas. Imagina o cara brigando com os outros. Deixa todo mundo ter a casa como quiser, imagina. Bom, na real, eu acho que não mudou. Opa, mudou alguma coisa, mas não tá completa. Bom, tá mudando alguma coisa, isso é legal. Mas esse que é o rolê da Vila Irmandade aqui, mano, Vila Vargas. A cada hora tem alguma coisa diferente pra gente ver. Aliás, uma coisa que eu quero ver é lá no Nether. Eu quero ver se o Phantom já colocou a minha loja de ferro. Pra quem não sabe, eu fiz uma loja de ferro. Já colocou no local certo, porque se tiver no local certo, eu já posso colocar o ferro lá, começar a vender e recuperar o ferro que roubaram de mim. Pra quem não tá ligado, eu tenho uma forma de ferro. Ela tá escondida nesse cogumelo gigante. O problema é que algumas pessoas estavam roubando o ferro dela. Então, meio que eu vou recuperar os ferros e se elas quiserem, elas compram na minha loja, né? Olha só, agora sim, mano. Tá que bonita a minha loja de ferro. O único problema é que tem muita árvore tampando. Eu vou esconder uma dessas árvores aqui sem ninguém saber. Pera aí, agora que eu percebi. Cadê a porta? Ué, eu acho que não tem mais o passaporte aqui, olha. Olha, das duas é uma. Ou o Phantom quis deixar tudo de graça, ou todo mundo do servidor já pagou. É por isso que não tem mais passaporte. Mas que agora está aberto, está. Isso é melhor ainda pra minha loja aqui. Bom, minha loja tá aqui, deixa eu ver. Me parece inteira a pessoa que colocou pra cá, não colocou as placas. Deixa eu arrumar aqui então bloco de ferro meio óbvio, né? E aqui eu vou colocar ferro bruto, não é ferro, ferro, ferro bruto, ferro. Tá, eu vou trazer uns baús aqui e colocar os ferro à venda. Vamos fazer isso. Afinal, eu vou ter que comprar blocos para poder fazer nosso dragão também. Então é bom ter o dinheirinho. Por sinal, além de estar trabalhando no The End, que vocês estão vendo que eu fiz um milhão de projetos, o editor está colocando alguns na tela para vocês verem. Eu quero também focar uma boa parte do meu tempo fazendo projetos aqui nessa vila. Então, se tiver coisa que vocês querem ver, comenta aí que é muito importante. Eu sei que assim, o Mano Lajota está postando pouco vídeo agora, mas podem ficar tranquilos que já vai voltar vídeo todo dia e dois vídeos por dia também. É que essa semana eu tô indo no médico direto, tô indo resolver um monte de coisa. Mas eu tô bem, tá? Mas é médico de rotina, mas só resolver essas coisinhas e já estamos tranques. Aliás, deixa eu guardar essas tralhas aqui do meu inventário. Vamos levar uma caixa chucar para a gente conseguir transportar os ferros que estão aqui lá para o The End. Primeiro guarda essas trai aqui. Agora vamos lá na farm, mano. Oi, esse golem ficou legal depois da nossa trolagem. Eu gostei. Cadê o barco? Olha onde o barco está. Vamos, 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 vamos de natalaitra, assim, natalaitra, nadando com a eletra. Por sinal, tem que reformar essa ilha aqui também, que não tá aquelas coisas, né? Cadê? Se eu não me engano, é bem aqui a nossa passagem secreta. Sim, essa farm gigantesca para entrar nela numa passagem secreta. Mas não quero que o Glodo fique me roubando, né? Agora, se a gente pegar um ferrinho aqui. Eita, essa caixa chucar tá cheia de madeira dessa farm aqui. Bom saber, né? Bom saber. Pronto, peguei os ferros. Agora é só a gente colocar na loja. E olha o Panto. Panto! Eu tava já indo te avisar, a tua loja ficou pronta. Mano, eu vi, eu já trouxe até os ferros para colocar nela aqui. Eita, mano, olha o Maze entrando com o skin de bandido. Gente, que que é isso, mano? Dez anos de Minecraft, eu nunca vi um negócio desse. Acho que ele veio roubar meu coração. Não, esse aí eu já roubei. Ah, hã? Bom, enfim, ó, a loja tá aqui agora. Então, basicamente, é só eu colocar os baús aqui e botar para vender normal, né? É, pelo visto sim. Phantom, eu tenho uma dúvida. O que, o que? Posso jogar fora uma dessas árvores aqui que tá tampando a lista da loja? Só algumas. Olha, um pack de ferro por árvore deixa eu tirar, hein? Cara, pensa comigo. Um pack de ferro por árvorezinha. Pensa comigo. Se eu tirar de graça, além de fazer a jardinagem para você de graça, eu vou estar valorizando o terreno da minha loja. Que se eu vender, você vai receber seu dinheiro. Não, não, mas veja, veja só. Esse aqui é terreno do foco, é um terreno que você tá mexendo sem autorização, LG. Pera, é do Foca? Na verdade, o Foca é a única pessoa que pode mexer nos terrenos, esqueceu? Pô, se é do Foca, então, Antônio, é ele que vai se resolver comigo, então. O quê? Não era do Foca? Fala pra ele, fala assim, ó, o LG quebrou suas árvores. Pode falar. Bom, LG, depois você se vira aí com ele, tá? Tá, fala, não, mas faz questão de falar pra ele, tá bom? Ah, peraí, ô, ô, o Phantom. Oi, oi. Pra aproveitar que eu tô colocando o estoque aqui na loja, quer comprar ferro? Ferro? Quanto que tu tá custando ferro, vai depender. Então, isso que eu ia perguntar, mano, o que que tu acha que é um valor legal? Levando em conta que você também tem o ouro, que eu sei que deve, você deve ter uma forma de ouro infinita, creio eu, né? E você acha que eu devia copiar os seus preços ou o quê? O que você acha que é interessante? Acho que é da hora de ter um preço tabelado, né? Nem eu, a gente ficar numa competição infinita de abaixar o preço e a gente se ferrar depois. Até porque eu acho que o uso de ferro e ouro não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não vai comprar o que precisar, mas vai comprar ouro pra fazer maçã, essas coisas. Ah, e o ferro vai comprar pra fazer carrinho, né? Grade, grade, punil, essas coisas. Ah, essas coisas maneiras. Tá bom saber, então. Tá bom, tchau, vai embora, sai do Neto. Vai, a verdadeira é meu, tchau. Oh, concordou, concordou, já era. Pode passar na habilidade aí, dropa, vai. Quer habilidade? Toma habilidade. Eu tô do outro lado. Tchau, tchau. Bom, já que falamos ali com o Phantom, mano, eu acho que parece uma ideia boa, né? Vamos fazer todo mundo mais junto, por causa que ele funciona legal. Tá aqui no meio de tudo, eu vou tirar esse ferro bruto aqui que eu não vou usar agora e vamos colocar uma pancada de trabalho, querendo ou não. Pra mim vai ser útil, já que eu vou ter que craftar ferro aqui e os clientes podem também, né? Mano, partindo daqui, eu já quero ir logo fazer o meu dragão. Por sinal, ó, é um baú de pagamento, baú com bloco de ouro. Ó, eu tirei uma foto ali das placas pra gente saber o preço pra colocar igual, já que foi combinado que eu fiz com ele. Tem que dar pra fazer três placas. Deu, boa. Vai ser assim, olha. Aqui vai ter o baú de pagamentos com alguns curaçõezinhos pra deixar claro que eu amo quando eles me dão dinheiro, é bom, né? E aqui vai ser os ferros. Pronto, barra de ferro, sorrisinho, preço, um diamante, 64 unidades, que é um pack, né? Aqui, bloco de ferro, preço, oito diamantes, 64 unidades. Eu tive que escrever tudo junto porque não ia caber na placa. Agora a gente vai espalhando o ferro aqui e vamos colocar dois peques de bloco de ferro. É sim, é tudo que eu tenho. Infelizmente, não tá tendo muito, não. Depois eu fico parado na farm pra gerar mais. Agora a gente tem muitas coisas pra fazer. Como eu falei pra vocês, eu quero fazer um dragão pra proteger o The End. E pra começo de conversa, o Tuguin tá pedindo ajuda nossa lá no The End. Então vamos pra lá já. A gente já começa falando com ele e já resolve esse primeiro problema. Bom, aparentemente, o Tuguin chamou a gente pedindo ajuda. Eu acho que ele se envolveu em algum problema pra tá pedindo ajuda logo no The End, já que ninguém vai pra lá, é só eu e ele praticamente. Alô, LG? Oi, oi. Ai, calma, barulho de portal. Fala, o que você quer? Mano, por favor, libera isso daqui pra mim. Eu esqueci meus passaportes. Eu acho que eu perdi meus passaportes. Você não tem noção do que tá acontecendo. Eu preciso... Prova que você é o Tuguin. Como que eu vou provar? Mano, você é o dono do The End e não tem a cinha da porta. Eu preciso de uma prova que é você. Você não tá entendendo. Eu tô muito nervoso, mano. Explodiram as coisas da minha casa. Eu não sei o que fazer. Explodiram. Podem ter explodido o passaporte também, eu tô sem passaporte. Tá, pera, pera, tá. Não, calma, tá, tá, tá. Já que você tá falando sério, então vamos agir sério, né? Vem cá, vem, Tuguin. Tá, tá, obrigado. Mas como assim explodiram suas coisas, cara? Que história é essa? Eu não sei quem foi, eu não sei quem que fez isso, mas provavelmente foi o Delete. Você viu o Delete esses dias? O Delete? Não! Por que ele explodiria suas coisas? Bom, ele foi uma das pessoas que roubou o Elytra, sabe? Pelo menos eu acho. Então, quase certeza que foi ele, mas eu não sei o que fazer. E agora? Eu pensava que só eu e você tinha Elytra aqui? Não. Tem eu de Elytra, você de Elytra e tem uma Elytra, que é a Elytra perdida que tá no servidor. É uma Elytra que, tipo, eu não consigo encontrar ela. Todas as pessoas que eu investigo e faço trap pra conseguir pegar a Elytra de volta, simplesmente não tá com essa pessoa. Mas tá faltando uma Elytra, eu sei que tá com alguém, eu só não sei onde. Cara, se não tá com as pessoas, tá nos itens dela. Eu vou ter que passar hoje, dar uma olhada no balde de todo mundo pra saber quem tá roubando ferro. Eu aproveito e vejo se você acha uma Elytra no de alguém e daí eu pego e trago pra você. Cara, se tu conseguir fazer isso, vai ser perfeito, mano. Mas obrigado. Eu só vim, olha, se tá tudo bem aqui. Você não viu ninguém roubando esse lugar aqui, não? Não, eu não vi ninguém aqui no The End, cara. Pode ficar tranquilo. Tem nada explodido? Que eu saiba, não. E que eu espero, não. Tá, tá. Perfeito. Mano, eu acho que hoje eu vou começar a trabalhar aqui junto contigo no The End, sabe? Eu consegui voltar agora e vai dar tudo certo, mano. Não tem problema trabalhar aqui? Ué, o The End é seu, faz o que quiser, mano. Tamo junto nessa. Tá, tá. Então eu vou lá, mano, investigar. Beleza, eu também vou. Tchau. Mano, que doideira esse papo do Tuguin, né? De qualquer forma, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Pra fazer o nosso novo dragão do The End, a gente vai precisar do quê? Vai precisar de muito, muito, muito vidro e um pouquinho de areia vermelha. E pra conseguir vidro e areia vermelha é no mesmo local, num deserto vermelho. Então, é pra lá que a gente vai. O único problema é que eu não lembro pra qual lado tem. Eu acho que pra cá tem um. Bom, cadê o Meketreff? 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 Meketreff, você vai comigo nessa jornada pânico, tá bom? E eu já vou levar também duas caixas Shulkers. Porque com elas eu acredito que já vai ser o suficiente de areia vermelha. Eu espero, né? Meketreff? Tem um mapa aqui bonitona, então. Meketreff, vamos dar rolê. Mano, e vai falar pra vocês que faz um tempinho que eu não passei com o Meketreff, mano. Vai ser legal. Vai ser altas aventuras, lajota e Meketreff. Quer dizer, não vai ser tanta aventura não, né? A gente só vai pegar areia, né? Não, Meketreff. Mas o que importa é que a gente vai estar junto nessa. Aliás, eu nunca levei o Meketreff pro The End, né? Na real, não vou levar ainda não, mano. Se eu for levar ele é muito trabalho. Deixa eu descobrir que vai ter um dia do expurgo, que daí eu me preocupo em levar ele pra lá pra ficar em segurança. Mas por agora não vale a pena definitivamente. Bom dia, Meketreff. Estamos aqui. Sim, é só isso que a gente achou. Mano, eu andei um montão e não tinha nenhum deserto reto bom, sabe? Dessa área vermelha aqui. Não parece muito atrativo, né? Esse deserto de areia. Ó, a parte boa é que ali tem uma vila estranha demais. Vamos dar uma zoiada no que tem aqui. E daí ali mais pra frente a gente começa a pegar um pouco dessas areias. Mano, essa casa aqui é boa, né? É uma vista bem pra montanha. Ó, que bonitinho. Bom, bem legal essa vila, né? Mas vamos pro foco. Eu quero pegar a areia. E quem sabe levando em conta que a gente tá nesses biomas aqui de... Em inglês é Badlands. Em português eu não lembro. A gente tenta colocar ele na tela. A parte boa dele é que tem todas as vindas abandonadas postas. Então a chance da gente achar um baú é até que é alta. Mas no meu caso não foi não. Bom, de qualquer forma, Meketreff. Chega de papo e vamos pôr a mão na massa. Jukerbox no chão, as três e pazinha. Time left. Ai, ai, amo essa vida de ficar pegando areia do deserto. Acho que ninguém nunca falou isso na vida, né? Enfim, vamos lá falar com a pública. A gente tem muitas coisas pra resolver ainda. Acabei de vir aqui pra falar com a pú. Eu acabei de perceber que eu esqueci todas as Jukerbox. Mas é tudo bem, porque o Meketreff tá cuidando delas lá. Então vamos falar com a pú. Vamos voltar lá. Acontece, acontece. Deixa eu aproveitar e dormir antes, vai. Já vai lá e fala com a pú pra resolver o outro B.O. Que não tem pra resolver, gente. Mano, por algum motivo muito estranho, a pú tá aqui no Nether. Eu já sei o que é. Serve a pú, bom? Ué, que gritaria é essa? Mano, você veio aqui no Nether pra ir na minha loja de ferro comprar ferro, né? Não. Mas quer comprar ferro? Não, eu tô legal. Eu tenho que esvaziar uns baús aqui, velho. Tô cheio de coisa pra resolver. Você não tá afim de dar ajuda não, mano? Tô mó cansado, velho. Ué, não, você é velho. Você tem que ser acostumado a estar cansada, pô. Ah, mano, mas é que eu tô cheio de trabalho ali já. Eu tô tendo que arrumar os negócios aqui, velho. Ah, mas... Ah, pô, não posso, esqueceu? Você é o velho da irmandade e eu sou o que tem dor nas costas. Não consigo fazer trabalho. Me ajuda aí, velho. Vai, ó, me vende logo. Tu sabe que eu quero as lâmpadas. Me vende. O quê? Eu quero com essas lanternas. Deixa eu me fingir de louco aqui. O que você quer? O que você gostaria de comprar em minha loja? Nossa, nesse dia ensolarado aqui, mano. Eu queria comprar... Tá quente, né? É. Seis packs dessa lâmpada. Seis packs? Caraca, velho. Mas assim você vai acabar com o meu estoque, LG? É uma farm. Toda hora tem mais. Mano, o pior, LG, é que eu fiz essa farmzinha aqui. Eu achei que ela ia ser uma farmzinha mequetrap de nada, velho. Não ia render coisa nenhuma. Mas, velho, eu tô embasbacado. Mano, tem umas farm no Minecraft que é muito pânico. Ainda mais em servidor, né? Por falar em mequetrefe, eu esqueci meu gato no deserto. Ué, por quê? Porque eu tava vindo pegar areia e daí eu vim pra cá pra comprar as lâmpadas e eu esqueci ele junto com as areia lá. Ah, bom, LG, se enquadra em maus-trato aos mequetrefe, velho. Não, porque ele tá cuidando das areias. Apu, mais rápido. Já tem um, dois, três, quatro packs. Apu, mais rápido, mais rápido. É quanto mesmo? Sete. Ué, não era seis, não? Não. Apu, e quanto que vai custar essa brincadeira aí? Não, isso aí, você pediu o seu spec. O valor já era, já tá incluso. Ué, não, mas eu tô perguntando o valor. Mano, a gente tá no Nether aqui. Eu acho que a gente poderia negociar alguma coisa aqui do Nether mesmo, né? O que você acha aí, umas netheritas? Eu não tenho netheritas. Eu tenho uma loja de ferro ali. Você quer ferro? É, tem essa elytra aí, maneira, que você tava usando. Qual? Eu não tô vendo nenhuma. Ah, você acha que eu não vi que você tava com a elytra lá parado, não? Eu não vou te dar uma elytra por lâmpada, né? Que vai ser a última lâmpada do mundo, ó, pô. Ah, peraí, me diz uma coisa aqui. Pra que você quer? Pra fazer um dragão. Um dragão? É, eu quero fazer um dragão. Ah, eu quero fazer um fogo sendo da boca dele. Daí o fogo tem que estar iluminado. Ué, mas o fogo branco? Não, né? Por isso que eu fui pegar areia, pra fazer vidro, pra deixar colorido, entendeu? Tá olhando pelos meus cálculos aqui, LG? Assim, tem uma coisa que eu preciso bastante e eu acho que você pode me ajudar. Shuker box. Preciso de shuker box. Quantas? Uma? É, se tu me conseguisse umas três... Três? Ah, pô. Você não tá trabalhando com... Todas que eu tive, a gente tem que roubar do Tuguinho. Mas você tá lá no dente, você tem as eletro. Pra você pegar mais três, é pra te putzum, velho. Mas eu não tenho permissão pra explorar o dente. Ah, se for rapidinho, ele nem vai perceber, mano. Ah, pô. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim, ó. Ó, 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 ó. Você vai lucrar nessa. Uma shuker box e eu deixo você dar o nome do dragão. Ah, não, não. Eu não quero dar o nome de dragão nenhum. Duas shuker box e eu deixo você dar o nome do dragão. Mano, você chegou até duas, vai três. É que eu não tenho três, eu só tenho duas. Esse é o problema. Tá, eu aceito duas shuker box. Beleza, pode ser. Tá, tá bom. E qual que vai ser o nome do amigão? O nome do amigão? Vai ser... O amigão. Amigão? Eu não consegui pensar em nome melhor. Vai ser amigão. Vai ser amigão. Então, a shuker box eu não vou trazer agora, porque lembra que eu esqueci algumas coisinhas no deserto? Tá, depois você passa lá cobrar, tá bom? Demorou, demorou. Valeu, LG. Tamo junto. Comprar ferro, tchau. Prontinho, deu tudo certo no final, não é não? Mecetrefe. Agora vamos pra casa. Assim, eu não enchi as três shuker box de areia, mas já tem bastante aqui, ó. Tem uma e duas. Creio eu que vai ser bem mais do que a gente vai precisar. Então já estamos nos conformes, né? Cadê o barco, Mecetrefe? Ah, tá aqui. Por sinal, se eu não me engano, quando eu tava quebrando as areias, eu vi dois baús de mina abandonada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aí, ó. Falei expostos, mano. Ah, vou pegar as coxas. Mano, vou pegar esse ferro aqui, né? Vai ser bom. Estamos precisando, né? Vai, Mecetrefe. Vamos embora. Vamos embora. Sobe no caramba, Mecetrefe. Aqui, ó. Sobe no caramba. Boa. Acho esse barco aqui bem mais bonitinho. Eu gosto muito mais dele. Ele tem uma cor diferente, sei lá. Enfim, vamos pra casa. Vamos pra casa. Pronto, agora que estamos em casa, vou deixar o Mecetrefe aqui descansando um pouco, porque ele já passeou muito, né? O que eu quero fazer agora é jogar dois diamantes aqui. E eu vou esquentar todas essas areias aqui, pra gente poder fazer vários vidros coloridos diferentes. Pois é com eles que a gente vai poder fazer o nosso dragão. O resto eu vou usar pra fazer a arenito. Lotou o baú? Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Eita, lotou o baú. Vou ter que mandar pra fazer mais viagem. Calma aí, então. É, sim. Eu invadi o sistema aqui pra ver o kit. Tá, a gente aperte esse botão aqui, ó. Aí o carrinho vai embora esquentar tudo. E os vidros já vão sendo feitos. Agora, basicamente, é só aguardar. Bom, gente. Depois de um tempinho legal, eu tô muito feliz. Todos os vidros estão prontos. E como o resto, basicamente, é arenito, tudo que era difícil pra essa construção, a gente já tem. Literalmente, até os corantes pros vidros a gente já tem em casa. Então, basicamente, o nosso único trabalho é pegar tudo, unir nessa shulker box, e ir pro dente construir. Mano, eu tô feliz, mano. Eu gosto muito de dragão. Pra quem me conhece sabe que eu amo dragão demais, mano. Bom, eu acho que sem mais delongas, fica uma coisa que a gente tem que fazer, ó. Pegar essas lâmpadas, um cortador de pedra, e o resto a gente separa, mano. E bora pro The End fazer a construção pânico. Então, a gente começou a fazer o fogo do dragão, né? Que que é um dragão que não solta fogo, né? Tava na hora de eu fazer um dragão de fogo na minha vida. Achei bem da hora. Mano do céu, olhando daqui, não tá tão visível o fogo. Mas olha só que da hora que ficou. E agora aqui, ó, tô subindo fogo pra chegar até o dragão, mano. Na hora que chegar no dragão, vai ficar muito doido. Vai subir tudo aqui e vai ter o dragão. Mano do céu, vai ficar bom demais, mano. Quer saber? Eu vou fazer esse negócio todo aqui. Vou voltar com ele pronto, mano. Vocês tem que ver esse negócio pronto, mano. Já deixa o gostei, na moral. Mano... Nossa, eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei demais. E bom, minha gente. O dragão está pronto. Não vai rolar pra vocês, não. Já deixa o gostei. E olhem só que da hora. Mano, é um dragão soltando fogo em cima do palácio do The End. Deixa eu mostrar aqui de cima. Olha que da hora aqui. Eu quero pegar esse fogo. Eu quero expandir ele mais pra baixo no futuro. Mas olha só que maneiro que já tá. Olhando daqui de cima, olha isso. Mano, se esse dragão não tá protegendo esse palácio, eu não sei o que tá, né? O engraçado dele é que se vocês virem pra esse lado aqui, ó. Deixa eu aproveitar que eu tenho um pouco de foguete. Olha quanta tal a gente teve que colocar a banana syndrome. Mas ficou muito doido, mano. Eu tô muito feliz com o resultado, mano. Ainda bem que a gente conseguiu pegar todas as areias e o apute em essas lâmpadas aqui, ó. Porque, ó, usamos em tudo. Bom, é isso. Mano, da hora demais, mano. Espero que tenham gostado. Deixe que gostei. E é nóis, gente. Uh!